Estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada, solitário como um pardal na chuva. Cansado de nunca ter um amigo para me dizer onde vai, de onde vem ou por quê. Principalmente estou cansado de as pessoas serem ruins umas com as outras. Estou cansado de toda a dor que sinto e ouço no mundo todos os dias. É muita dor. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Você consegue entender? Olá, meus caros. Aqui é o covo. As palavras de John Coffey, como café, mas que não se escreve igual, são mais do que suficientes para sintetizar a essência de The Green Mile, obra de Stephen King. E o mesmo vale para a adaptação cinematográfica feita por Frank Darabon, diretor e roteirista que trabalhara anteriormente em filmes do horror de baixo orçamento como A Nightmare on Elm Street Dream Warriors e The Blob, nos anos 80. Darabon apenas atingiu seu ápice ao trabalhar com as obras de King, o que fez de maneira mais do que satisfatória com The Shawshank Redemption, The Green Mile e The Mist. A admiração do diretor pelas obras em questão o manteve atento com todas as idiosincrasias dos personagens que as povoam, como é o caso aqui do gentil, sofrido e inesquecível John Coffey. Concordando novamente com King, acredito ser esta a melhor adaptação de sua obra feita no formato de longa, por uma série de fatores. Publicada originalmente em 1996, The Green Mile nos apresenta um escritor muito mais vivido, maduro e meditativo, tanto no que diz respeito ao aspecto moral contido na obra, mas também do ponto de vista existencial. Pessoalmente, The Green Mile me tocou de um modo que nenhum outro texto de King anteriormente foi capaz. Fazendo a leitura ou acompanhando as tocantes atuações de Michael Clark Duncan em Tom Hanks, jamais uma obra havia me levado às lágrimas em momentos diferentes da jornada. Houve lágrimas no começo, meio e fim. Não sou do tipo de pessoa que usa lenços, pois se as lágrimas transbordam nos meus olhos e deslizam pelo meu rosto, elas têm o direito de estarem ali, e ninguém me convencerá do contrário ou me fará ter vergonha delas. E o fim da leitura, ou experiência cinematográfica com The Green Mile, sempre culmina nos mesmos olhos vermelhos, rosto ensopado e dias seguidos de dor espiritual e reflexões. Mas ao contrário do que o ouvinte possa imaginar, eu sou bastante grato a King por isso. O escritor ofereceu de maneira transparente e honesta um pouquinho da própria dor, assim como John Coffey ofereceu a Paul Edcombe. O que aceito integralmente e com gratidão, pois é uma dor que não comunica apenas a realidade de King, mas um pouco da realidade de todos nós. O sofrimento que testemunhamos ao ler ou assistir à densa The Green Mile é de um tipo que não nos endurece, mas permite que uma pequena fração de humanidade que ainda habita em nós volte a respirar. Assim como aconteceu com Paul, ao entrarmos em contato com toda essa dor, o que emerge em nossos espíritos cansados e calejados é um pequeno sopro de vida. Receber este sopro, por sua vez, pode ser muito doloroso. Mas este é um reflexo do que ainda, no meio de tanto cansaço e dureza, sobreviveu e pulsa em nós, mesmo que fracamente. Revela que ainda sentimos e não estamos totalmente atrofiados. Que ainda não morremos totalmente. Como certamente morreu quem trafega por páginas ou cenas de The Green Mile e não consegue sentir coisa alguma. Por estes, eu lamento. Não somos mais tão puros e íntegros como John Coffey, interpretado admiravelmente por Duncan. Porém, acompanhar sua trajetória nos faz lembrar, em pequenos fragmentos, de um tipo de pessoa que todos nós já fomos algum dia. Antes do mundo nos assaltar, flagelar, ressentir e emburrecer. Reencontrar o que fomos e perceber que jamais seremos novamente, talvez seja uma das constatações mais doloridas de The Green Mile. John é apenas porta-voz da maneira que um dia tateamos, enxergamos e sentimos o mundo. E também do que aconteceu conosco, violentamente, por nos atrevermos a ser assim. Quando John, justo ele, pede desculpas no encerramento por ser o que é, torna-se inevitável sentir novamente uma dor profunda, que logo é complementada pelas lágrimas. O personagem fala sobre si, mas ao mesmo tempo fala um pouco de todos nós, e por isso é um porta-voz. Do modo como fomos tolidos, levados a desprezar quem somos, e a brutalmente considerar a dureza e o embrutecimento como qualidades positivas, como uma força essencial para sobreviver em um mundo tão cruel. E não posso colocar em palavras como isso é desolador, muito lamentável. Cai sobre nossos ombros, esmagando também nossos corações, a constatação do quanto falhamos, e de que não somos inocentes. Afinal, conseguimos reconhecer tudo isso, e mesmo assim continuamos cúmplices de tudo que nos rodeia, dia após dia. O que existe de maneira mágica e encantadora na atuação de Duncan não se trata do dom, e ao mesmo tempo o fardo, que ele carrega. Trata-se da maneira como ele mesmo se refere a isso, das palavras que diz e do seu olhar para as coisas, pessoas e situações. Como o próprio menciona, ele acha que não sabe muito de muita coisa, mas certamente é capaz de sentir o mundo como ninguém mais, algo que o deixa sempre solitário e abandonado, sendo ainda alvo de racismo por ser um homem negro. A temática racial, por sinal, foi algo muito oportuno na obra de King, tanto no espectro étnico, como também no que se refere à pena de morte. O modo similar como pessoas do mais baixo ou mais alto nível de escolarização olham para Kofi, não conseguindo enxergar aquilo que ele realmente é, nos evidencia como o preconceito se trata de uma aberração estrutural, irracional, cegante e insensível. O preconceituoso é alguém tão psiquicamente atrofiado que não consegue sentir o toque nem mesmo de algo tão grandioso. Tornou-se incapaz de conhecer o novo, de transcender, porque se tornou refém de seu próprio cárcere mental e perdeu completamente a empatia, um dos poucos traços de nossa espécie que são dignos de alguma consideração. The Green Mile surpreende muito em virtude do comprometimento de todos os envolvidos. Visa se tornar a experiência, não apenas a nossa, mas também deles, um momento para marcar e acompanhar suas trajetórias. Os filmes de Darabon, naquela altura, já não se preocupavam tanto com a extensão cronológica. Mais importante era a mensagem, como também o que era necessário para que a mesma nos atingisse da forma mais intensa possível. O filme foi muito criticado por parte da mídia por ser excessivamente longo, o que pessoalmente discorda. Não cortaria um minuto sequer. A obra tem um tamanho que precisa ter e o diretor respeita esta premissa. The Green Mile precisava de entrega e muita imersão emocional, o que todo o elenco claramente compreendeu e abraçou, mesmo aqueles que ingratamente precisavam interpretar os papéis de vilania. Michael Clarke Duncan, que foi nomeado ao Oscar de melhor ator coadjuvante daquele ano, se entregou por completo a John Coffey, revisitando os traumas mais doloridos de sua infância para se conectar com o estado de espírito do personagem. Nas cenas mais emotivas, o ator buscava na memória as imagens do momento em que seu pai o abandonou quando criança. E pelo que podemos perceber, claramente a questão ainda era bastante sensível para ele. Penso que The Green Mile foi o trabalho mais marcante e relevante de sua carreira, e devido a tal grau de comprometimento, a ponto de verdadeiramente sofrer para nos emocionar, Duncan sempre terá o meu respeito. Cenicamente falando, os trabalhos posteriores, que justiça seja feita, não tinham um quarto da qualidade do roteiro deste filme, revelam que o arroje do ator não era muito grande. Mas voltar a seu il infantil de maneira tão envolvida, aparentemente fez ressurgir em seu semblante gigantesco algo da inocência de um pequeno menino. O mesmo olhar, o mesmo encantamento, a mesma doçura que cruelmente tenta sobreviver debaixo de todas as cicatrizes que marcam o corpo do personagem. Foi uma atuação muito especial e provavelmente catártica em vários sentidos. Curiosamente, foi Bruce Willis que trabalhara com Duncan em Armageddon no ano anterior quem o sugeriu para o papel. Nota-se que ele viu nele algo que ninguém ainda havia percebido. Frank Darabon considera The Green Mile o filme mais satisfatório de sua carreira. Adicionalmente, trabalhar no roteiro foi uma experiência íntima para o diretor, muito em virtude do seu gato, animal o qual era bastante apegado, ter desenvolvido um tumor na mesma época em que estava escrevendo. sabendo que o bichano morreria, Darabon dedicou muito tempo a ele, deixando-o sempre presente mesmo durante o trabalho e tornando-o uma espécie de co-escritor. Isto o marcou de maneira profunda, pois viver intensamente com o animal seus últimos dias era como estar caminhando na milha verde ao lado dele, à espera do que acontece no corredor da morte. O gato veio a falecer dois meses após o roteiro ter sido concluído. Dando atenção agora a Tom Hanks, ele aceitou o papel de Paul Edcom em consideração a Darabon, que anteriormente o convidara para participar de The Shawshank Redemption e o ator não pôde aceitar em virtude das obrigações com Forrest Gump, que como bem se sabe o levou a aclamação e destaque imensos. Para The Green Mile, Hanks foi escalado para interpretar a versão idosa de Paul, o que demandaria menos tempo de filmagem. Porém, a maquiagem construída para Hanks foi considerada insatisfatória e o ator assim acabou pegando o papel de maior protagonismo sem grandes problemas ou restrições. E por falar no velho Paul, este foi interpretado por Debs Greer, no que seria o último papel de sua vida, aspecto muito simbólico e emotivo se considerarmos as últimas falas do personagem. Greer estava muito doente quando recebeu o convite de Darabon e inicialmente declinou. O diretor, entretanto, fazia questão de tê-lo, a ponto de mudar toda a agenda de filmagens para acomodar Greer quando finalmente estivesse mais disposto e em condições de filmar. São exemplos ilustrativos do que eu falava sobre profunda entrega e dedicação. Retornando a Tom Hanks, sua relação com Darabon estava longe de configurar em pagamento de dívida, do tipo de trabalho que se faz sem grande entusiasmo ou fôlego. O profissionalismo de Hanks foi acima da média, a ponto de protagonizar momentos cômicos no set. Quando Stephen King fazia suas visitas esporádicas, Hanks era sem dúvida o alvo principal de seu assédio. King o adorava e, nas próprias palavras dele, o ator se encaixava no papel como um sapato velho se encaixa em nossos pés. Hanks, entretanto, jamais saía do personagem quando King estava no set. recusando as investidas e convites do escritor porque supostamente estava encarregado da milha verde e não podia abandonar o bloco. Cômico, para dizer o mínimo. Em suma, embora a crítica especializada, nem sempre senhora da razão, não tenha dado a The Green Mile todo o apreço que a obra realmente merecia, e sim, penso que merecia ainda mais, seu legado ficou maior e maior a cada ano. O modo caloroso como o filme foi recebido pelo público, que se traduz em comentários e também arrecadação, fala por si. Esta era a obra de King com o maior sucesso de bilheteria, posto que manteve até 2017 onde foi ultrapassada por It, o que honestamente não quer dizer muita coisa quando pensamos apenas em parâmetros de qualidade, não tanto com um bolso. No caso de The Green Mile, porém, a qualidade justifica a arrecadação. Como disse, Stephen King considera esta a melhor adaptação de seus livros para o formato de longa, dividindo na época com Storm of the Century, o posto mais alto entre as obras audiovisuais que lhe deixaram orgulhoso. Storm of the Century, no caso, se encaixa no formato de série televisiva. não tenho mais nada que gostaria de colocar e encerro minha fala aqui. Despeço-me reproduzindo as últimas palavras de Paul, as quais não apenas penso, mas sinto no corpo e na alma todos os dias. Cada um de nós tem uma morte, não há exceções. Mas, ó Deus, às vezes, a milha verde parece tão longa saudações, corvilhas.